Um evento muito importante, esse primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que ele está abordando o tema Tribunal de Contas e Contemporâneo e as Políticas Públicas. Um congresso que está acontecendo aqui em Forza do Iguaçu, no Paraná, com todos os Tribunais de Contas do Estado, município, cada um trazendo as suas experiências e cada tribunal do Brasil captando essas novas experiências que estão ocorrendo nos tribunais, cada tribunal levando para a sua corte aquilo de melhor que está acontecendo nos tribunais. Então é um evento importante, está de parabéns a Atricom, uma escola que leva conhecimento aos tribunais, que é o IRB. Então, um evento bom, está de parabéns a organização. E a tecnologia que todos os tribunais estão trazendo para este evento vai servir de referência também aos demais tribunais do Brasil. Importante também que o Tribunal de Contas está presente com seus conselheiros, seus auditores, técnicos de todas as áreas, para adquirir também o conhecimento daquilo que está se fazendo de novo nos tribunais, levar ao nosso tribunal o de melhor que está acontecendo no Brasil.